salve galera tioza um japa na área mais um jogo comentado o título de hoje é omega strike leia a descrição para ver o preço promocional desse jogo com 85% de desconto antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter uma novidade por aqui talvez deixe seu like e compartilhe com os amigos que vai ajudar e muito na versão do canal valeu beijos bem o mega strike é um jogo de tiro e ação estilo metroidvania em mundo aberto com visão lateral 2d e gráficos 16 bits você antes do primeiro boss joga alternando entre três personagens um que tem força para empurrar blocos de pedra e tem um tiro que fica no chão outro que dá um salto duplo e atira com uma shotgun e outro que tem uma machine gun e todos eles têm armas com tiro ilimitado como todo jogo de mundo aberto deveria ser o mega strike traz um mapa de cada fase porém os mapas podem ser acessados ao mesmo tempo função desnecessária já que o que interessa é o mapa de onde estamos os pontos de checkpoint garante a restauração do sangue e o salvamento do progresso no lobby você pode comprar itens de recuperação parcial ou total do sangue disponível no menu de pausa no inventário pode adquirir upgrade para as armas entregar peças adquiridas durante as fases para mini missões contidas no lobby há dois boss que enfrentei em 22 minutos e 18 segundos e 50 minutos e 45 segundos vou ler a sinopse para vocês o mega strike é um jogo do estilo metroidvania onde poderá se jogar num mundo aberto com vários personagens o doutor ômega e os seus exércitos estão prestes a dominar o mundo e apenas alguns bravos combatentes poderá impedi-los derrota inimigos mortíferos e aprenda novas habilidades explora o mundo encontra tesouros e melhora as suas armas para derrotares o doutor ômega e os seus lacaios explora um vasto mundo interligado com sete áreas distintas três heróis com suas próprias habilidades especiais troca de herói a qualquer momento para tirar partido de suas habilidades procura tesouros escondidos e compra melhoramentos de armas 12 chefes e mais de 45 tipos diferentes inimigos banda sonora por ken snyder a k koda da skyart moon productions fim da sinopse o jogo não está utilizado para português brasileiro disponível nos idiomas inglês russo alemão e chinês para variar mais um jogo comprado em promoção com desconto de 85% 5% a mais com plus a R$ 9,67 na loja da psn válido até o dia 7 de julho de 2022 distribuído para digerati censura 16 anos é para um jogador local lançado em junho de 2018 classificado como ação informação importante é platinável tiozão já para agradecer sua visita aqui no canal até o próximo vídeo galera e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.